Bom dia gente, sabadão por aqui, sabadão bem gostoso, estamos na estrada, estamos indo pra Cosmópolis na casa da minha sogra passar o final de semana e vocês vão com a gente, bora pra mais um vídeo de final de semana, mais um vlog, vamos nessa, mas antes disso não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, ativa o sininho pra estar recebendo as notificações de toda vez que eu posto vídeo e deixa aquele joinha bem lindo pra mim, hein? Bora pro vídeo! Olha onde eu vou gente, conheceu maravilhas do mar aqui de Cosmópolis A garrafinha, já chegamos com garrafinhas, olha gente que bonito, olha as caixas Isso aqui é de acrílico Olha que linda essa gente, muito linda essa Olha que lindo esses pratos Maravilhoso Olha que linda essa almofada gente Não sei se é almofada mesmo, não é assim Olha que linda, que diferente, mostra amor Olha que lindo esse prato Olha que lindo, olha o pelego Olha o pelego, olha a capa de almofada Quanto? 16 Nossa, que linda Pro nosso quarto Comprar uma assim, ó, e duas assim, ó Ai que linda essa 8 reais Olha que bonito esse Gente que coisa mais linda Olha esse bule Oh meu Deus Que linda essa daqui gente A vida começa Ah isso aqui é para o meu marido A vida começa depois do café Isso aqui é para você A vida começa depois do café Tudo fica melhor com o café Isso é para o Felipe gente Olha que linda essa placa A gente queria assim ó De açúcar Para pôr no cantinho do café Só que a gente só achou assim ó Só que assim aqui nós não queremos Olha esse prato gente Que coisa mais linda Linda esses pratos Eu amo Mais 25 reais né Meu Deus Essa tabuinha para decorar Que coisa mais linda né gente Olha que graça esse gente Que coisa linda Olha que legal esses bolsinhos Eco É de bambu Sebre de bambu Olha que gracinha Muito bonitinho Graça Olha que legal esse baral gente Muito legal né Delícia gente Eu tô aqui na minha sogra Ó Essa pimentinha cambucil Não é ardida É uma delícia E olha aqui Que gostoso Hummm Que delícia E aqui o arrozinho Ó Uma panelinha de barro Que delícia Até a próxima Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto